Olá, meus amigos. Já há muito tempo que a gente não fala. O mês de Agosto é muito complicado. Eu pensei que ia ter mais tempo, mas é impossível. Vamos lá. Agora, se em Setembro isto começa a ficar mais calmo e eu consigo estar mais aqui com vocês, dar-vos mais conteúdo e começar a fotografar mais, porque o verão é sempre muito chato para fotografar. Está sempre muito bom tempo e eu não gosto de bom tempo. Portanto, agora pode ser que com a chegada do outono isto comece a melhorar e comecemos a ter outros vlogs na montanha mais impecáveis. Hoje venho aqui falar com vocês, venho-vos dar uma dica, que é como fazer uma longa exposição quando não temos um tripé e temos muita luz. Ora bem, vocês podem usar o tripé porque caso não tenham uma máquina que tenha estalizador ou lente com estalizador, às vezes é difícil conseguir fotografar só com as mãos, com uma obturação de 1 sobre 15, que é o exemplo da fotografia 2. A fotografia que eu tirei, a máquina que tinha estalizador, era a minha antiga Pentax, e vou-vos mostrar como é que se faz uma fotografia então sem tripé e sem um filtro para ter uma longa exposição, ok? Também vos queria falar dos workshops, anunciei agora dois, um de edição no Lightroom e outro que vai acontecer em Novembro, na Serra da Estrela, dia 16 e 17, para apanharmos aquelas cores do outono no ponto, aquilo é uma maravilha. Pessoalmente ali as faias de São Lourenço, aquilo fica brutal, como a maior parte das pessoas que gostam da fotografia, provavelmente já lá foi, aquilo é uma explosão de cores fantástica, ok? E no fim do vídeo ainda vos vou falar, tenho mais um prémio para vos oferecer, vai ser um concurso, obviamente, e no final do vídeo vou-vos mostrar o prémio e falar do concurso, ok? Portanto, agora vamos passar ao vídeo em si. Vamos saltar já para o Lightroom, ok? E temos aqui, 6 fotografias de uma cascata que eu fotografei há uns anos atrás, na Austrália. E nesta altura, opa, alguém estava a viajar, eu tinha a minha máquina comigo e não tinha tripé. Só levei a máquina, mas gostava de ter uma longa exposição da cascata. Portanto, não liguei a composição, não liguei a nada, isto foi só uma snap que eu tirei aqui, esta cascata. Mas gostava, e na altura até estava a experimentar este método que vos vou falar agora. Estava a experimentar como é que conseguiria fazer, então, uma longa exposição sem recorrer a tripé. A obturação que eu tinha nesta imagem, como vocês podem ver aqui no canto, era de 1 sobre 15 segundos. O que acontece é que, se conseguirem ter uma mão estável suficiente para fotografar 1 sobre 15, o truque é, se juntarmos 15 imagens de 1 sobre 15, conseguimos ter uma exposição de 1 segundo, juntando estas imagens todas, ok? Neste caso, vou juntar só 6, portanto, vai-nos dar algo parecido com 1 meio segundo ou alto do género, um bocadinho menos que isso. Até porque o meu computador, quando eu tinha tentado usar as 15, isto estava a dar barraca, porque é um processo pesado, ok? O que temos que fazer é, ora bem, podemos, vamos passar à frente da parte da edição, etc. Podem editar as fotografias todas no Lightroom, podem fazer, sincronizar para aplicar todas, não têm que editar uma cada vez. Se não sabem o que isso é, podem ver este vídeo que tem aqui em baixo, em que eu fiz uma panorâmica, e fiz, e usei esta técnica, a sincronizar para todas as imagens. E depois, chegam aqui em baixo, escolhem todas, regam no shift, primeira e última, e fazem. Editar em Photoshop, abrir como camadas no Photoshop, ok? Vai-nos passar estas 6 imagens do Lightroom, e vai-nos abrir todas no Photoshop. E, ora bem, como tiramos estas fotografias sem tripé, o que vai acontecer é, por muito estável que seja a nossa mão, ok? E mesmo que seja com tripé, convém fazerem isto. Elas não vão estar exatamente alinhadas, portanto, convém que a gente as alinhe no Photoshop, para que não tenhamos dúvida alguma, que estão todas certinhas. E o que vai acontecer é que, muito provavelmente, vamos perder um bocadinho nos cantos. Vamos perder mais, se tivermos a mão menos estável, obviamente. Estão aqui então as nossas 6 camadas abertas, que são as nossas 6 exposições, ok? E, então, a primeira coisa a fazer é, então, alinhar estas camadas. Carregam outra vez no shift, têm a camada selecionada, selecionam a última, e depois vão aqui a camada. Em editar, desculpem, em editar. E vão aqui, alinhar camadas automaticamente. E o Photoshop faz o trato para vocês. Podem escolher a primeira opção, automática, ok? Carregam ok, isto demora algum tempo, temos que esperar. Pronto, neste momento está tudo alinhado e, como vocês podem ver, temos aqui um bocadinho branco. Isto quer dizer que a minha mão não estava perfeitamente estável e, portanto, mexi ligeiramente. O ideal, quando fazem isto, é porem a máquina em Burst Mode, que saem logo todas as seguidinhas. E, então, devem ser a terminar menos. Se forem tirar uma, duas, três, vão ter mais problemas, ok? Mesmo que terem fotografias seguidas com tripé, façam sempre isto. Porque depois, ao misturarem a fotografia, para ficar com uma longa exposição, se não as alinharem, se houver um pequeno desvio, vão aparecer artefactos que vão estragar a imagem. Portanto, depois de estar alinhada, podem fazer crop. Logo, para tirar aí os cantos que a gente não deseja. Eu vou fazer um crop maior, só para garantir, mas depois... Ok. Está impecável, ok? E agora temos aqui as seis camadas, que para podermos fazer isto, temos que as converter em objetos inteligentes. E, portanto, vamos aqui a... Camadas, objetos inteligentes, converter para objeto inteligente. É um processo também moroso, portanto, têm que esperar. Pelo menos é moroso no meu computador. Aguardamos um bocadinho. E, então, já temos aqui as camadas convertidas em objeto inteligente. E isso aparece aqui este símbolo no canto da camada, ok? Quer dizer que já está convertido. Não se sustentei só aqui um objeto, porque estão lá todas dentro. Temos que voltar aqui a camada. Objetos inteligentes. Depois temos aqui modo de pilha. Isto é um nome... isto acho que está em brasileiro. Pode aparecer isto em inglês, mas é em objetos inteligentes. E depois tem que escolher aqui valor médio, ok? Tem estas opções todas, que servem para outras coisas, que podem ser abordadas mais tarde. Mas, para este caso, escolha um valor médio. Carregamos em valor médio. E o que ele vai fazer aqui é juntar as camadas todas e fazer com que isto fique uma longa exposição, que vai ter um valor que é igual a... basicamente dividir em 1 sobre 15 avos por 6. Porque são 6 imagens. E esse valor final é o valor, é o tempo correspondente à exposição que vamos obter. E cá está. Estão a ver que ficámos aqui com um arrasto, como se fizéssemos uma longa exposição e esta imagem não estava aqui, ok? Portanto, isto é um processo porreiro porque, opá, não temos que andar com muita coisa atrás para conseguirmos ter uma longa exposição de uma cascata. Por exemplo, claro que se estivermos num dia de sol brutal em que a nossa obturação para uma exposição correta seja 1 sobre 500. Tirar 500 fotografias para ter uma exposição de 1 segundo é... Tem que ter um computador brutal para conseguir processar toda esta informação, ok? Aqui era 1 sobre 15, estava numa floresta, era um bocadinho mais escuro. Pronto, também tem que caber aqui um balanço. Podem sempre subir o F até um valor razoável para baixarem aí o saldo de obturação, pôr o ISO no mínimo. E pronto, se conseguirem chegar a valores de 1 sobre 15, 1 sobre 30 ou algo do género, conseguem sempre fotografar, juntá-las todas e fica uma coisa impecável. Como estão a ver, cá está ela. Espero que isto tenha sido útil, ok? Se precisarem dar mais algumas dicas ou se há alguma coisa que gostavam de saber fazer no Photoshop ou no Lightroom em que eu possa ajudar, por favor escrevam nos comentários, deem ideias porque são sempre bem-vindas e eu tenho todo gosto em partilhar o meu conhecimento com vocês. E portanto é só dizerem, ok? Agora vamos falar então do prémio e do concurso, ok? A minha ideia é fazer algo parecido com o que fiz antes, portanto eu gostaria que vocês partilhassem no Instagram fotografias vossas, têm que me marcar na foto e não nos comentários, ok? Marquem-me na foto como está aqui embaixo escrito e têm que me seguir tanto no Instagram como no Youtube, ok? Se me seguirem nestas duas plataformas e partilharem a fotografia, ah, desculpem lá, Instagram, Youtube e Facebook. Sigam-me nestas duas plataformas, marquem-me na fotografia no vosso Instagram e o prémio desta vez vai ser este livrinho, ok? Que está em inglês, portanto cuidado, não está em português. Eu acho que é uma ajuda para todos, mesmo que eu recorro a recursos deste género hoje em dia. Porque estamos sempre a aprender, ok? A ideia é submeterem fotografias de paisagem e vão ter até ao final do mês de Outubro para o fazer. Vou-vos dar dois meses, vai decorrer durante dois meses, para ver se tenho mais material de última vez. Última vez tive uma boa adição, muito melhor do que eu estava à espera, mas gostava de ter mais material. Portanto, vamos dar dois meses e no início de Novembro, anuncio então o vencedor. Espero que participem, espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado por me acompanharem e, mais uma vez, se tiverem ideias de vídeos, ponham aí em baixo. Não se esqueçam de ver os workshops. Um grande abraço e até à próxima. Tchauzinho!